Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá fazer a nossa revisãozinha da nossa prova número 10. Prova 10, parte 1 e 2. Nós começamos lendo as questões, mas depois eu voltei e reiterei aqui por meio de desenhinhos bem simples. Uma das questões ela trata sobre o CNJ. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário que não julga, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Ele edita resoluções para serem respeitadas pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Ele é composto por nove juízes, ou dois cidadãos, dois ministérios públicos e dois advogados. Ele não faz controle de condicionalidade, não exerce jurisdição, não controla atos judiciais. Ele cuida de licitações e edita resoluções. Ele faz a auditoria para verificar qual é o andamento do trabalho realizado nas comarcas, tá bom? Gente, depois eu comentei sobre o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também não é órgão do Poder Judiciário. Não é órgão consultivo do Presidente da República, assim como o CNJ. Quem é órgão consultivo do Presidente da República é o Conselho de Defesa da República. Desculpa, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. São órgãos consultivos para que o Presidente possa entrar ali com o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, ele faz uma conversa prévia ali. O Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele analisa as contas do Executivo e, se ele desaprovar, o Poder Legislativo pode, por meio de dois terços, derrubar essa desaprovaçãozinha aqui, tá bom? Lembrando que o Tribunal de Contas, pessoal, ele pode sustar contratos, tá? Ele susta contratos, mas, primeiramente, tem que passar pelo Congresso Nacional para verificar se eles tomam algum tipo de providência, sem o Poder Executivo e o mesmo Tribunal de Contas. Gente, lá na frente nós vamos ver isso, mas eu falei sobre infração política administrativa, que é sinônimo de crime de responsabilidade, tá? E medida provisória também que não for aprovada sem alterações, desculpa, que for aprovada sem alterações, pelo Congresso não afasta, não traz a necessidade, perdão, da sanção ao veto do Executivo. Quatro coisas que não tem necessidade de sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo. Emenda Constitucional, decreto legislativo, resolução e medida provisória que for aprovada sem alterações. Essas quatro coisinhas não precisam da sanção ao veto por parte do chefe do Executivo para que possam ter validade. Beleza? Depois nós vimos aqui a diferença de Estado-Defesa e Estado-Sítio. Defesa, 30 dias mais 30, local restrito. Poder Executivo inicia e depois o Congresso mantém ou não, tá? Por meio de maioria absoluta. Estado-Sítio, infinito, tá? Não é o restrito a alguma localidade determinada. O Congresso aprova o meio de maioria absoluta e depois o Presidente vai lá e decreta, tá? Comentamos também sobre o procedimento administrativo, né? Sobre o processo legislativo que acontece em regra aqui, né? Caso iniciador em regra, Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, volta para a Câmara e depois vai para o chefe do Executivo, tá? Esse é o processo legislativo. O processo legislativo, gente, ele acontece e em cada uma das sessões legislativas ele pode acontecer. Se esse processo acontecer e uma lei for rejeitada, ela só pode ser reapreciada na próxima sessão legislativa, tá? A não ser que a maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas tenha interesse nisso, tá? A não ser que qualquer uma das casas tenha interesse nisso. Tudo bem? Se uma delas tiver interesse, aí tudo bem. Aí nós vamos ter essa... Aí nós vamos ter essa apreciação na mesma sessão legislativa. Importante, gente, que medidas provisórias e medidas condicionais não passam por essa lógica aqui, tá? Elas não passam, ou seja, medidas condicionais e medidas provisórias elas não terão, mesmo por meio de maioria absoluta, Elas não terão, mesmo por meio de maioria absoluta, essa reapreciação na mesma sessão legislativa, tá? Depois nós vimos aqui, gente, algo bem simples. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha bem rápida. Cadê onde encontro? Deixa eu fechar isso daqui. Fechar isso aqui também. Porque eu tenho que fazer isso aqui, aqui. Cadê aqui? Vamos prosseguir aqui, pessoal, na revidãozinha. Dei uma pausinha porque a minha namorada está voltando de São Paulo, ela queria falar um oi. Então, ela vai entrar agora, não vai dar pra falar depois. Gente, aqui eu tava trazendo o quê? Emenda constitucional, resolução e decretos legislativos, né? Então, aqui, ó, pra cima e pra baixo, dois turnos aqui na Câmara, depois dois turnos no Senado, é o que acontece, tá? Em regra. Então, não tem aqui sanção ou veto por parte do chefe do executivo, tá? Isso acontece com emendas constitucionais, resoluções e decretos legislativos. A mesma coisa que a medida provisória. A medida provisória também, ela chega aqui e passa pela CCJ, né? Que é uma forma de controlar a constitucionalidade também, controle preventivo também de constitucionalidade, controle político preventivo, né? 60 dias, prorrogado por igual período. Na verdade, se ela passar dessa forma, sendo aprovada, sendo aprovada, gente, sem alterações, também não vai pela sanção ou veto do chefe do executivo. Depois, nós trouxemos uma logística, um pouco sobre o poder executivo. O poder executivo, o que ele faz? Ele pode tratar da remuneração dos servidores públicos, ó. Ele tem aqui os cargos, né? Funções da desconcentração administrativa. Na desconcentração, ele tira o que está concentrado nele e passa pra ministro de Estado, secretários e tudo mais. Ministérios, secretarias, vários órgãos. Então, ele que tem a competência pra o quê? Pra criação de órgãos, tá? Projeto de lei pra criação de órgãos é dele. Projeto de lei pra criação de carga é dele. Projeto de lei pra mexer com a remuneração de servidores é dele. Projeto de lei pra administração é dele. Projeto de lei pra lei de diretrizes orçamentárias é dele. Tá? Ele que vai cuidar da administração. Os projetos de lei é dele, é do cara. Certo? É do cara. Agora, então, se uma outra pessoa fizer, se um parlamentar fizer, se um congressista fizer isso, né? Se um cara, deputado federal, um senador fizer isso. Gente, sempre quando eu falo isso, tem que lembrar que eu tô falando do presidente da república, mas você tem que pensar que é governador e prefeito. Vai cair um prefeito lá, vai cair um... Que um vereador, ele trouxe um projeto de lei pra criação de um órgão, pra criação de um cargo, pra mexer na remuneração dos servidores do município. Tá errado isso. É inconstitucional. E o vício de iniciativa, né? O vício de início do projeto de lei não se convalida pela sanção do executivo, tá? Não se convalida. Então, é um projeto de lei de inconstitucionalidade formal. Tá bem? Beleza? Bom, gente, depois eu trouxe aqui mais uma vez o desenho, né? O desenho do STF e do juiz federal. Essa brincadeira aqui, quem não conhece, tá perdendo tempo, tinha que saber, que já passou da hora de saber isso aqui. Tá? Aqui nós temos a repetição inicial. Todo, além do tempo do processo civil, os probleminhas que eu tenho aqui dentro são agraváveis por meio de instrumento. Deu a sentença pela ação. Aí eu trouxe a explicação sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é incidente? Incidente é acidente. O que é resolução? Resolver problema. O que é demanda? É litígio. O que é repetivo? Repetivo é que se repete. Então, eu tenho uma coisa que eu vou buscar resolver demandas que estão se repetindo. Mas a resolução não é normal. Ela é acidental. Por isso que é incidental. Por que que é acidental? Acidental é o seguinte. Eu vou ter um monte de causa. Só que eu tô percebendo que esse monte de causa vai demorar muito pra julgar. Então, eu pego uma delas, levo pra lá cima, levo em consideração que aquilo vai ser o paradigma e eu vou julgar. O dia que o STJ der um acordo sobre aquele assunto, todas as demais ações serão julgadas iguais àquele caso, tá? Esse é um caso de incidente resolução de demandas repetivas ou de recursos repetivos, né? Recursos especiais repetivos, qualquer coisa que se repita, tá? Isso acontece. E aí, você tem que prestar atenção. Onde o seu recurso tá parado? Se o seu recurso estiver parado lá embaixo, se a sua ação ficou parada lá embaixo, se eles trancaram a sua ação lá embaixo, então, você vai fazer agravo de instrumento pra subir, tá? Se ficou trancado porque o presidente trancou, aí agravo interno. Essa é a brincadeira, tá bom? Depois, chegamos à questão de tributário. Eu comentei com vocês que a contribuição social, ela mantém a seguridade social e mantém também o sistema S. Lembrando que a seguridade social é assistência, previdência e saúde. A educação não faz parte da seguridade social. Lembrando também que os impostos têm competência específica. Agora, a taxa de contribuição de melhoria tem competência comum. Tranquilo? Lembrando que o imposto não tem destinação específica. Na verdade, ele tem competência específica. Ou seja, a União tem alguns impostos. O Estado também, o IDF também, o município também. Agora, o valor que você recebe dos impostos não tem destinação específica, tá? Diferente do que acontece da contribuição social, porque ela mantém a seguridade social e o sistema S. Bom, comentamos aqui sobre taxa e contribuição de melhoria, que os entes federativos têm que pagar isso de uns para com os outros. Nós lemos o artigo 153 da Constituição Federal que trata sobre imunidade de impostos. Imunidade de impostos não é imunidade de tributo. Ou seja, União, Estado, e Município, se você se respecta das instituições públicas... Nossa, não tem o que você falou. Nem eu que teria falei. Eles vão pagar o quê? IPVA, IPTU e Pogenda? Não, não vão pagar. Vão pagar taxa contra a contribuição de melhoria? Isso que eles vão pagar, sim. Gente, depois tive uma outra questãozinha, né? Que tratava sobre taxa. A taxa foi alterada por meio de lei complementar, mas taxa não é matéria reservada da lei complementar. Então, consequentemente, uma lei ordinária pode refogar o assunto daquela lei complementar. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Comentei com vocês também sobre a amortização, né? Bens reversíveis já amortizados. Essa expressão é uma expressão muito importante para a gente saber, né? Que está relacionada com a logística da continuidade da prestação de serviço público. Então, o que eu acabei de falar nos últimos seis segundos, você tem que saber porque essas palavras são importantes. Comentamos aqui sobre a denúncia anônima, né? No procedimento administrativo, é possível a denúncia anônima? Sim, não tem problema nenhum. Lembrando que sindicância não é procedimento prévio ao PAD, tá? A sindicância, ela cuida de algumas coisas menos graves, como, por exemplo, a advertência e suspensões abaixo de 30 dias. O PAD já cuida de coisas mais graves, tá bom? Trouxe uma questãozinha aqui sobre, justamente, a denúncia anônima, né? Que, na verdade, eu acabei vindo a grifá-la aqui. Vindo a grifá-la aqui. Eu grifei, né? Sobre a denúncia anônima. É possível a denúncia anônima. E a denúncia anônima é uma notícia apócrifa da existência de um problema dentro da administração pública. E aí, é possível um PAD, sim. Sem problema nenhum. Então, não é nulo um PAD com denúncia anônima. Gente, depois falei sobre a remuneração dos servidores públicos, né? No teto é do STF. No município, o teto é o prefeito. Nos estados, você divide legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, os deputados estaduais e distritais recebem 75% de um deputado federal. Os membros do poder executivo recebem o teto do governador do estado. Poder judiciário, 90,25%. Mas isso aqui é interessante, mas é nada a ver. Bom, aí a gente continua aqui na leiturinha. Vimos aqui também uma outra questão sobre a ação civil pública. Na verdade, eu aproveitei para ler só o enunciado. Essa questão caiu no exame passado. E aí, eu aproveitei o enunciado só para falar sobre a ação civil pública, que é aquela que pode ser movida pelo Ministério Público, tá? Ele move a ação civil pública em caso de problemas de poluição, recall, que é problemas de vários bens que estão vendidos por lojas que estão causando prejuízo. Tipo o Bill, o Bill lá daquele seriado novo que está aparecendo, né? O Bill, que tem uma motosserra e não sei o quê, né? Então, um carro que está com problema, que está causando muito problema, na verdade. Na verdade, tem uma história do Henry Ford, bem interessante aqui, né? O Henry Ford, eles tinham uns carros lá que estavam explodindo. E aí, eles não recuperaram os carros, que era mais caro. Era mais caro fazer recall nos carros do que pagar indenização para cada pessoa que morria. Então, uma pessoa morria, ele vai lá e ele lá indenizava a pessoa. Prefere indenizar a pessoa, a pessoa, do que reformar todos os carros que ele tinha construído. Tá uma história aí. Histórias são legais. E ainda mais, não querem nem saber. Gente, outra questãozinha aqui, eu falei sobre a diferença entre um projeto de lei que o presidente pode pedir urgência e também sobre a medida provisória que se torna urgente. A medida provisória, ela se torna urgente, tá? Depois de 45 dias, se ela não for votada. Agora, o projeto de lei, pode ser que o chefe do executivo peça a urgência. São coisas diferentes. Diz também que o Congresso Nacional, ele susta a lei delegada, né? Por meio de competência exclusiva, ele impede, por meio de controle político aqui, de constitucionalidade, ele impede que essa lei tenha validade. É fácil, você vê o executivo aqui pedindo, né? Para poder legislar sobre o assunto A, B, C e D, projeto de lei. Aí, ele pega exorbita do poder da delegação, o Congresso vai lá e, por meio de resolução, ele impede que isso aqui tenha validade. É interessante também, gente, que a medida provisória, às vezes, ela é convertida em lei, mas se ela não for convertida em lei, ela teve validade por 60 dias, mais 60, 120 dias. E aí, o Congresso Nacional, ele dita uma resolução estabelecendo as regras do que vai acontecer com aquelas pessoas que se submeteram àquele período de 120 dias, tá bom? Vimos muitas outras coisas nessa aula de hoje, pessoal, mas acontece que nós vimos também por meio da leitura das questões e por meio da leitura do Wordzinho. Caso você não tenha conseguido acompanhar tudo que eu disse nesse presente momento, vai lá ler o Wordzinho, decora o Wordzinho, o pedaço de Wordzinho que você não entende, você tem que me perguntar, releia as questões, eu recomendo muito que no dia posterior, no caso, amanhã de manhã, você releia as questões da prova 10, parte 1 e parte 2, que você vai ter um grande proveito. Se você ler amanhã de manhã, pessoal, não vai ser difícil de você lembrar o conteúdo, tá? Então, faz isso. Se você deixar para outro dia, vai acumular, beleza? Um beijo do Mago, foco, força e fé, fata, boa de um estudo, é nóis. Tchau.